A impressão do voto pode favorecer a corrupção eleitoral segundo ex-procuradores eleitorais. É aquela velha história, né, Hernandes? Hoje em cidade pequena já se compra muito voto e sem a comprovação do voto. Aí de repente agora você vai ter esse enriquecimento de provas, ou seja, o candidato corrupto não vai ter mais como ficar na dúvida se o eleitor votou nele ou não, porque depois é só ele exigir o voto impresso. Vai estimular a corrupção dos eleitores e vai estimular a corrupção também dos candidatos? É, vai mais uma discussão polêmica em torno dessa situação, né, Renato? Essa discussão do voto impresso tem entrado em pauta o tempo todo sobre essa questão, né, Mas eu penso, Renato, que a questão que os ex-procuradores colocam, né, é que o voto impresso ele pode gerar mais corrupção do que o voto eletrônico, né, alegando que o nível de segurança que o voto eletrônico tem e que tem mantido ao longo desse tempo, né, que tem sido utilizado nas eleições do Brasil, né. Para mim, o que é fundamental nesse processo, Renato, é que a gente não perca justamente, não permita que a corrupção exista em processos eleitorais, e uma das coisas que a gente sente a necessidade, de tosse para que aconteça muito, é que o eleitor se torne mais consciente da importância do seu voto e o quanto esse voto, ele pode ter uma contribuição decisiva para o direcionamento de um município, de um estado ou de um país. Então, o voto consciente e responsável, eu penso que ele é fundamental para que a gente crie uma perspectiva diferenciada, pensando os tipos de parlamentares, né, que existem lá e que, de certa forma, estão nos representando o que foram eleitos por nós, eleitores de forma geral, né. Então, eu acredito muito que se a gente melhorar o nível do nosso eleitorado, pensando mais num voto mais consciente, sem que haja aquela relação de troca ou de compra e venda de votos, mas um voto com compromisso ou porque é um voto que você acredita num projeto político, aí talvez a gente alcance um nível diferenciado em termos de políticas públicas, em termos de gestão. Então, eu acho que tem muito para se pensar e para se alcançar em torno da política brasileira. É um exercício lento, mas eu penso, eu sou muito crente ainda nesse sentido de que sempre é possível a gente estar melhorando e avançando nesse sentido, né. Então, a gente precisa acreditar muito nisso e acreditar, né, que o fim da corrupção é possível no Brasil, para que a gente realmente tenha os recursos públicos bem utilizados em prol da sociedade. Renato. Loja Espaço Baby Kids completa para seu bebê. Rua Leixo Bezerra. Rua Leixo Bezerra. Amém.